Fala rapaziada, acabamos de fazer soltura dos pirarucu aí ó 54, 52, 54 peças de pirarucu desceu aí no tanque aí tá Ó, agora são 10h40 da manhã, o pesqueiro não tem vaga pra pescar Hoje é sabadão, 9 de setembro, vai abrir vaga pra pescar, só de tarde, beleza? E ó o seguinte carpeiros, saindo carpa cabeçuda hein, não tem nenhum carpeiro no lago hoje hein Saindo carpa cabeçuda no lago aí ó, ferrado saiu, ontem saiu e tudo carpa grande Deu 8kg, 9kg, ó, top hein, beleza? 400kg de pirarucu desceu na água aí, valeu rapaziada, show! Recanto fávaro em Capivari, São Paulo 70 reais pra pescar 12 horas e o peixe que pegar leva embora sem pagar nada 50 reais 6 horas o peixe que pegar leva embora sem pagar nada Tamo aberto 24 horas esse final de semana aí tá Amanhã também vai funcionar 24 horas, amanhã é domingão Então vai ter pesca noturna de domingo pra segunda, beleza? Beleza?